Música Durante participação no Por Dentro do Governo, o ministro da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, Gilberto Kassab, disse que o programa Internet para Todos será implantado rapidamente, já está pago e veio para ficar. Confira. Foram 3 mil municípios que assinaram já o contrato. A adesão praticamente o Brasil inteiro já fez, agora os municípios foram chamados para assinar o contrato. Ontem tiveram em Brasília aproximadamente 3 mil prefeitos, assinaram o contrato e a partir de maio o governo federal, com o apoio das prefeituras, começa a implantar gratuitamente a rede de antenas que vai levar a banda larga, a internet para localidades que não tenham conectividade. Para a tranquilidade sua e dos brasileiros, o programa já está pago. Esse programa teve um custo de 3 bilhões de reais, não terá custo adicional nenhum, houve uma licitação, a Telebrás junto com essa empresa fará a implantação e eu só não quero que as pessoas confundam. O programa já está pago, será implantado rapidamente, até porque o satélite tem uma vida útil e a cada dia que você perde a utilização dessa capacidade, é um dia que você perde de receitas com esses usuários, é o dia que você perde de melhor qualidade de vida para os brasileiros que vão desfrutar dessa conectividade nas suas regiões. Então, tranquilizo a todos, é um programa que veio para ficar, é um programa que vai mudar a vida das pessoas e em síntese vai mudar a vida de 53 milhões de brasileiros.